Senhoras e senhores, com vocês a Laika. Certo, deita. Fica. A Cadela é uma pastora holandesa e tem 4 anos e meio. Essa menina linda é especialista em salvamento e foi escolhida a dedo. Nós vamos trabalhar também o cão já na ninhada para fazer uma boa seleção dele. E a partir dos dois meses de idade nós já começamos a fazer esse trabalho. O treinamento para um resgate, que é muito sério, de pessoas desaparecidas, para ela é uma espécie de brincadeira. Desde cedo nós vamos condicionando o cão a gostar de pessoas, gostar de brincadeira. E com isso ele sabe que quando ele chegar em uma área de busca, ali ele vai encontrar alguém e no final ele receberá seu prêmio. A Laika participou de uma prova de busca urbana realizada no começo do mês. Na primeira etapa, o treinador e a cadela mostram todo o adestramento. E tem mais. O que nós vamos fazer então? Eu vou me esconder no meio desta mata que fica aqui na região do Parque dos Poderes. E aí o bombeiro vai soltar a cadela Laika para ver se ela me encontra. Vamos lá? Olha só, escondi aqui então atrás de uma árvore. Eles estão lá na frente. Vamos ver se ela me encontra, né? Achou! Achou! Que coisa linda, olha só. Me achou aqui, né? Essa é uma das etapas do treinamento que conferiu a certificação para a Laika. É a comprovação de que ela está apta para trabalhar na busca por pessoas desaparecidas. Seja aqui no estado do Mato Grosso do Sul ou em qualquer local do Brasil. Hoje os bombeiros de Mato Grosso do Sul têm a Laika, a Brasa e mais três cachorros de resgate e salvamento. Três na capital, um em Corumbá e outro em Coxim. Aqui no nosso estado nós temos outros cães que estão sendo treinados. E logo, logo nós estaremos aumentando o plantel do canil do Corpo de Bombeiros Militar.